Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2018, começam nesta segunda-feira. O repórter Ney Pereira traz os detalhes para a gente. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaísa, bom dia a todos. Pois é, Thaísa, o Enseja é o principal teste para quem quer garantir o certificado do ensino médio e do ensino fundamental. As inscrições vão até o dia 27 de abril no site do Enseja. Não é necessário pagar nenhuma taxa, apenas preencher o formulário que está disponível na internet. A aplicação das provas vai ser no dia 5 de agosto. São dois tipos de exame, um para a conclusão do ensino fundamental e outro para a conclusão do ensino médio. Mas quem queira concluir as duas etapas de uma vez só, basta fazer apenas o Enseja Ensino Médio. Podem se inscrever jovens e adultos que tenham no mínimo 18 anos e ainda não tenham concluído o ensino médio. As pessoas que estão presas também vão poder fazer o Enseja, mas nesse caso a aplicação da prova vai ser em setembro. Thaísa, é contigo. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Um dos destaques das exportações brasileiras é a proteína animal. O Brasil está entre os maiores produtores do mundo. Para facilitar o processo de embarque para outros países, reduzir a burocracia e os custos, a exportação das carnes produzidas aqui será totalmente registrada no Portal Único do Comércio Exterior. A partir de agora, as exportações de carnes, aves e suínos devem ser registradas por meio do novo processo de exportações no Portal Único do Comércio Exterior. A medida atinge 410 empresas que, em 2017, exportaram quase 15 bilhões de dólares para 140 países por meio de 300 mil operações de exportações. A expectativa é que o novo sistema dê mais agilidade ao processo. Se todos os requisitos forem cumpridos, o que a gente está promovendo é uma redução do tempo de espera para a liberação dessa carga na agricultura, de cerca de um dia, às vezes mais, para cerca de cinco minutos. O Portal Único do Comércio Exterior elimina a necessidade de apresentar documentos em papel e reduz as etapas e exigências para exportar. A fiscalização será feita levando em conta o histórico de cada empresa. As mais problemáticas receberão mais atenção. Os exportadores têm até o dia 2 de julho para migrar completamente para o novo sistema. Estamos iniciando com a exportação de carne, que é uma operação gigantesca, mas até o início do segundo semestre de 2018, pretendemos embarcar as demais exportações brasileiras, em especial o complexo soja, exportações de tabaco, frutas, grãos, nessa nova estrutura de fiscalização. O IBC-BR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, registrou avanço de 0,09% em fevereiro. Em comparação com fevereiro do ano passado, o indicador, que é mais conhecido como uma prévia do PIB, apontou crescimento de 0,66%. A arte da diplomacia, uma viagem pela história da política externa brasileira com a ajuda de móveis e obras de arte. Essa é a proposta de uma exposição no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, aqui em Brasília. São 100 peças do acervo do Ministério que mostram que fazer diplomacia também é manter, divulgar e promover a obra de arquitetos, artistas e designers brasileiros. Uma viagem ao passado, onde a arte e a diplomacia caminham lado a lado. São móveis, quadros, tapeçarias que fazem parte da história do Palácio do Itamaraty, a sede do Ministério de Relações Exteriores. E essa história começa há mais de 200 anos. Essas cadeiras e escrivaninhas, por exemplo, foram construídas no século XVIII, assim como o trono do Bispo de Mariana e do ouvidor de Sabará. A exposição mostra três momentos diferentes da política externa. O primeiro, em 1902, com o Barão do Rio Branco, quando a sede ainda era na capital do Rio de Janeiro. Ele coordenou uma série de reformas no interior do Palácio, na capital fluminense. A segunda parte foi em 1930, quando Otávio Mangabeira encomendou uma série de imóveis que divulgasse a indústria e a madeira no Brasil. O terceiro momento é a construção deste Palácio do Itamaraty, a partir de 1960, na nova capital, Brasília. Nesta época, o Brasil passava por um período de efervescência cultural. Na música, era tempo de bossa nova. No mobiliário, o grande nome do design brasileiro era Sérgio Rodrigues. Aqui está uma mesa de trabalho, uma poltrona e os outros móveis, todos eles desenhados. Pelo artista Sérgio Rodrigues. Aqui, no Palácio projetado por Oscar Niemeyer, quem vier para a exposição vai encontrar também peças de Bernardo Figueiredo, outro importante design de móveis. As tapeçarias de Madeleine Colasso são inspiradas na fauna e na flora brasileira. Outra preciosidade é a escrivaninha, usada pelo escritor Guimarães Rosa, quando ele era diplomata. É possível ainda ver de pertinho como eram as máquinas de escrever, os telefones e até o primeiro computador usado no ministério. Uma forma de mostrar para os visitantes peças exclusivas e que geralmente ficam dentro dos gabinetes. O Itamaraty, desde o Barão do Rio Branco, criou uma política de investir no design como ferramenta da diplomacia e das três funções do diplomata. O Palácio Itamaraty de Brasília é um projeto integrado da arquitetura ao design gráfico. Tudo foi pensado conjuntamente e pensado especificamente para auxiliar o Ministério das Relações Exteriores no desempenho de suas funções. Para o ministro, a exposição é uma forma de apontar como a cultura pode influenciar nas relações com os outros países. Todos os visitantes que aqui chegam vêm no prédio do Itamaraty, vêm na decoração, vêm no mobiliário. A força da criatividade, do talento dos brasileiros, que é um atributo importante na projeção internacional do Brasil. E se a visita ao Palácio do Itamaraty, com todas essas belezas, não for suficiente, basta se aproximar da janela e aproveitar a vista. A exposição fica aberta ao público até o dia 27 de maio. As visitas são guiadas em português, inglês e francês. Por isso, a recomendação é agendar com antecedência pelos contatos que aparecem aí na sua tela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.